Na BR-116, em Governador Valadares, próximo ao acesso que vai para o distrito de Santo Antônio do Pontal, manifestantes se reuniram no fim da tarde de ontem. Em alguns momentos, o bloqueio aconteceu dos dois lados da rodovia, permitindo a passagem de todos com prioridade para ambulâncias e veículos oficiais. Já os outros veículos avançavam no sistema de pare e siga. Por causa do manifesto, pelo menos 3 quilômetros de congestionamento se formaram na rodovia. Do início ao fim, a manifestação foi pacífica. E aí vai ter sempre a cobertura da TV Leste.